Como jogar com um bot no LoL? Tem duas formas de você jogar com um bot no LoL, você vai vir aqui em jogar, a primeira forma é criar personalizada, você clica aqui, você escolhe o mapa Summoner Swift ou Rolling Abyss, escolhe aqui o modo, eu gosto do alternado, e aqui você coloca se quer que alguém possa ver a sua partida e coloque uma senha, por exemplo, aqui eu vou colocar uma senha e vou confirmar. Se você quiser chamar algum amigo aí, você tem que dar a sua senha para ele e ele vai digitar na hora que você chamar. Mas como que eu vou adicionar bot? Bem simples, aqui está escrito adicionar bot, você vai clicar aqui e aí você pode adicionar outro, por exemplo, eu já adicionei dois bots, Galho e Ezreal, se eu clicar aqui, eu posso mudar o campeão aí que vai estar lá como bot, aqui também, Então, basicamente, você pode estar adicionando mais bots e pode também chamar pessoas aqui, você pode, na verdade aqui eu me juntei a outro time, para convidar você tem que vir aqui em convidar e aí você vai ver na sua lista de amigos aí quem que você quer convidar, beleza? Então, esse é um jeito de você jogar com bot, se você quiser jogar sozinho, por exemplo, contra bot, é aqui. Mas tem outro jeito também de jogar contra bot, que é aqui na Coop vs IA, quer dizer o que? Que vão ser cinco jogadores contra cinco inteligência artificial. Você vai poder escolher seu campeão, você vai clicar aqui no nível que você quer, que o bot seja, e vai confirmar. Tendo assim, você vai começar aqui a procurar uma partida, quando você clicar aqui, e aí vai achar a partida e vai começar o jogo contra os bots, beleza? Então, é assim que você joga com bot no LoL, espero ter ajudado, valeu, falou e até mais.